Arca, essa menina só vem pra escola pra dormir. Não quer estudar, fica em casa. Meu Deus, isso é uma vergonha. Professora, pode dormir na hora da aula, por acaso? É mesmo, professora? Quando é eu, você briga. Giovana, acorda! Acorda, menina, velho. Tá bom, professora, eu já acordei. Eu não posso dormir, eu não posso. Eu não posso dormir. Olha, Felipe, que já tá dormindo de novo. Meu Deus. Contrava a professora, Rafael. Professora, olha só, de novo, precisa nem falar. Giovana, eu já não falei que não é pra ficar dormindo aqui na sala de aula? Já vai à diretoria agora. Não, professora, por favor. Eu não quero saber, vai pra diretoria agora, anda. Isso deu mal. Bem feito pra lagarto ser preciosa. Bem feito, vai dormir de novo. Então, Giovana, por que você anda dormindo tanto dentro da sala de aula? Bola, me diz. Ah, diretor, é que eu tenho que trabalhar até tarde com minha mãe, senão a gente não tem o que comer no outro dia. Meu Deus, Giovana, desde quando? Ah, desde que o meu pai morreu. Aí agora a gente faz mamita pra conseguir dinheiro. Ô, Giovana, pode deixar que eu vou te ajudar. Você não vai ficar prejudicada não, tá bom? Muito obrigada, diretor. Não julgue, você não conhece a realidade do próximo.